Precisando de um chatbot para atender pedidos pelo WhatsApp? WhatsApp Business faz isso por você e sem custos extras. Ele é uma ferramenta essencial para quem usa WhatsApp para atender clientes. Com ele você pode configurar as respostas automáticas. Elas são enviadas para os clientes assim que eles entram em contato com você. Basta configurar uma mensagem simpática com o link do seu cardápio no menu Dino para quase zerar seu tempo de atendimento. Afinal, o pedido é realizado direto no seu site e retorna em forma de mensagem ou direto na tela do Consumer. Junto com o pedido, vem todos os detalhes, produtos, observações, endereço e nome do cliente. Tudo pronto para seguir para a cozinha e depois direto para a entrega. Vai pagar mais porque o WhatsApp Business e o menu Dino automatizam o seu delivery. Teste grátis agora mesmo. Acesse consumer.com.br E aí Amém.